Esse ai vai dar um vídeo E ele podou a copa Para a laranja não crescer Porque a laranja carrega e fica tudo baixo É a taça É a taça que ta falando Fez muito certo Acho que ele viu nossas matérias O que ele corta é a ponteira Acho que ele viu nossas matérias Vai lá fica a vontade É então Aqui ta tudo podre Aqui tem uma legalzinha atrás Esta Como fica os três Nós vamos chegar lá Tudo isso ai é feio Ta feio, ta feio pra dentro Não adianta isso Então esse modo Porque esse dai engordou bastante Porque esse ele não colocou muita terra no tronco Tava rente ao chão Ele não fez um castelo de terra em volta do tronco Entendeu? Ali não tava um monte de terra Em cima do tronco O meu ficou assim Não mas tem mais idade Não, ele tem mais idade Esse pé não sei, vou perguntar pra ele Mas esse pé tem uns 6 anos Tirar fora, tirar fora Ou aqui? Não, tirar aqui ó Aqui? Não, não Deixa esse, deixa esse Tira aqui ó Tem que ter essa cabeça Ta errado O pêssego da interna Ele vai se acabando Porque ele da pra dentro Você não pode Tem que fazer ele vir pra fora Ele cria sombra É Exato Aqui tem tudo pra mexer Ta tudo errado Isso não pode nascer na madeira Ta tudo errado Então vai olhando A pessoa vai aprendendo E tem que entender o que a gente fala Entendeu? Porque E flores é a mesma coisa né? É Flores também De jardim ou rosé Não, depende Não, não Cada planta tem um hábito Eu poderei a minha ontem Não, pode podar Não, ta bom Podia ser agora Até dia 15 de julho Deixei 10 centímetros Seu Manolo agora Seu Manolo Agora chegou Seu Manolo É que aqui Esse pé tem 6 anos? Não Quantos anos? Olha no máximo 3 3? Ta muito forte Tem cara de 6 anos Não Então Aqui cê vê Isso que ta pra cima Isso ai É um erro Serrotinho mesmo 30 a 0 aqui 30 a 0 Eu tenho um serroto Não tem jeito Tem que deixar Tem que tirar fora Não, eu acho que isso aqui Entra melhor Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Um ângulo que pega o dono E a planta O dono e o serrote Vai detonar tudo Isso não existe no meio Isso não existe É o maior erro que tem Isso já era pra ter vindo de pequeno Já uma pernada pra lá Com a borrachinha Outra pra cá E outra pra lá Igual a casa do Pedro 50 centímetros do chão? É É Podrão mundial Não tô me inventando nada É Ele foi trazer aqui Você não me chamou? Acabou a amizade Acabou a amizade Acabou a amizade Agora acabou comigo Acabou a amizade Olha como ela tá E olha o que nós vamos fazer nela Nossa Olha só Olha só Que árvore bonita Calma Acabou a amizade Acabou a amizade agora Tá tudo morrendo Tudo morrendo aqui Tudo Tudo morrendo Nossa 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 Não tem opção aqui Tem só essa vara aqui Esse aqui já tá morto É Tá morrendo Tá morrendo tudo Espera aí Mas vamos fazer É seu pai? Seu pai Tá ajudando ainda A cortar o resto? Você é sogro mesmo Sogro mesmo Ele gosta Ele gosta Ele gosta Ele gosta Na roça Mas assim de fora Eu não entendo não Eu também não entendo Aqui a gente destrói A gente fala que entende um pouco Entendeu? É tudo grupo Tudo ruim Tá bem ruim isso aí Então nós vamos arrumar com a tesoura Meu amigo Agora só dar café eu sei Café a pé Olha o senhor O único que tinha uma folha Não Já tinha um aí com O meu ele já cortou tudo Já tinha um com um pesseguinho Esquece isso aí Esse pesseguinho tá fora de água Essa época Não acredita no que você viu Que às vezes engana a gente Entendeu? Vocês vão ver Mas nós vamos corrigiá-la O melhor possível Entendeu? Porque ela tá muito ruim Muito ruim É isso amiguinho Ei, o sogro só rindo ali Esse é sogro mesmo, hein? Vou sair rindo daqui Dá a liçada, né? Depois quem vai rir é o senhor Você vai vir comer um pêssego bonito Não, eu tô conformado Porque eu já vi o teu resultado, né? Entendeu? Eu tô... Eu tô contento Porque eu vou comer muito pêssego Pêssego É... Isso aqui não é só poda, viu? É... É... Meu... Meu problema maior tá sendo isso Não tô tratando direito a planta Eu venho, coloco esse tempo no chão Mas o seu problema Mas o seu problema é do Brasil e de todo mundo no mundo igual Tá bom? Cês não tem culpa Cês não tão sendo orientado Cês querem fazer as coisas da boa vontade Que cês tem Ótimo Mas cês não foram orientado no básico Aí você perde o ritmo da planta Cês não tem culpa Ué... Cês não foi treinado Ninguém te ensinou Cê vai fazer o quê? Cê quer fazer o que cê acha que tá correto O pêssego é Mas ele vai florar ainda, viu? É... Ele tá fraquinho Ele tá fraquinho Mas vai... Vai melhorar um pouquinho só É... Todos os galinhas ali É... Depois o Sérgio te comenta de novo É... Fala aí Todas essas geminhas que... Que tão aqui Vão ser flores que vão vim E pêssegos que vão tá vindo junto Então cê tá começando Olha... Que tá horrível Isso aí com certeza tem uma ciência Não, mas tudo é jeito Eu acho que tudo é ciência Não sei se é ciência Prática Treino Eu sempre falo essa palavra Nos programas nossos Treino Nós não temos treinamento no Brasil em mais quase nada Falta treino em tudo O que que é tudo? Tudo! Toda mão de obra do Brasil Tá tudo zoado? Falta treino 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 Prática É esse o problema Esse daqui é mais fácil Tá bem treinado pra roubar, né? É... Governante só deixa pra lá Sem comentário Sem comentário Muito feio Muito feio O que vai sobrar aí, Pedro? Calma, ainda vou tirar mais Ainda tem muito Vai sobrar pêssego pra você É, Pedro Vai sobrar pêssego pra você Daqui dois meses você liga pro Pedro e dá o recado Fala, ó Porque aqui onde você tá vendo parece que não tem nada Vai nascer um monte de galho pro teu nariz Então nós vamos recuperar ela ano que vem Aqui, ó Vai nascer um monte de galinha E o ano que vem vai dar muito pêssego Entendi Estamos renovando ela Já tá errada Já vai ficar boa Vai ficar legalzinha Nós vamos arrumar ela O que precisa passar agora Você não quer usar isso aqui que é mais fácil? Um latex Essa poda Não pode ser assim reto Tem que ser meio que Ah, sim Pra chuva bater e cair Você não para a água aqui Agora passa uma quinta latex aqui com o pincel Ou então a calda, né? Uma calda É melhor o latex aí Até nas pontinhas aqui assim também É também Pode, lógico, pode Até o enxerto também tem que cortar assim, né? Ele ficou lá no meio É Sempre inclinado mesmo Assim, né? É pra água não parar É pra água não parar O outro aqui assim, ó A gente não dá importância pra essas coisas Ele seco, ó Olha quantos galhos secos Tá morrendo Aqui também já tá morrendo De cima pra baixo, ó Corta ele? Não Parar ele aqui, ó Parar podridão aqui Ó, Manulo, agora a gente tem que fazer Não, corta diferente Não, tá com muito toco Vira a posição, por gentileza Vem pra cá Pega da lâmina daqui pra lá, ó Tira de assim, ó E vai cortar mais rente É Assim? Isso Vai embora Bravo Gente Vocês estão vendo que é outra planta? Eu tô vendo A gente tem um pouco de noção Será que o Manulo tá vendo, hein? Tem que ver se ele tá sendo convencido Antes que ele chore Eu já não sei Né, cara? É, ele comprou tesoura É, ele comprou tesoura É, ele comprou tesoura Só pra arrancar dentro Uhum Porque pra poda não é Não tá nada podado É O senhor entende o que acontece? O senhor tem boa vontade Ele tem, eu tenho, ele tem Mas ninguém treinou a gente Diz que a gente tá pedindo o senhor ajuda É, então A gente tenta passar o melhor possível Pra pessoa não se assustar O senhor olha Parece que tá se assustado Nossa, que coisa Mas o senhor vai ver Que ele vai ficar organizado Aí que o susto passa daqui Puxa aquele galinho lá Só pra gente mostrar aqui O galinho Pega aí, velho O galinho que tirou aí Aqui no chão? Tava aqui em cima aqui Ó O chão deixa eu sair daqui Isso aí você põe de enfeite num vaso Se plantar não pega Olha A galha Não pega não 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 Vamos chegar lá Vamos chegar lá Primeiro tô tirando Que é pior Deixa esse ponto aqui Esse tá muito bom Sai de vez Deixa de trás E a ponta ó Sempre Aqui tem uma brindila Atrás dela Aqui vai dar fruta Aqui só tratando Se tratando Não vai depender de mim Aqui só vai ter mais duas dúzias de pêssego bonita esse ano E ano que vem quatro a seis dúzias Cada ano ela vai melhorando Mas aqui ela vai ter quatro dúzias bonita Tá certo plantar começando do caroço? Não O caroço planta o cavalo dele Aí ele cresce uma varetinha em seis meses Aí você enxerta a borbulha Não fizemos na tua casa uma borbulha? Enxerta em cima do broto Que vai nascer a semente Eu vou fazer um cavalo Você vai fazer um cavalo E a semente que a gente usa é a chama Okinawa É um cavalo próprio pros pêssegueiros Entendo ó Qual a varata mais baixa dessas todas? Esta Qual é o estado dela? A rua Não esquece Qual é a próxima mais baixa da guia aqui? Que tá pro teu nariz Qual é a graça dela? Essa tá cheia de... Qual que tem borbulha de três? Ó a tesoura aqui ó É uma brindeira que sobe E outra lá dos opostos Isso tudo é lixo Tá podre Né? Então aqui é a mesma coisa ó Nós temos isso aqui ó E aí você já entendeu Vai Tá entendendo já Deixou uma de cada lado Tá razoável E já tá já seca Tá ventando Então quer ver? Aqui É que ela cresceu tudo pra cá Tem essa Essa podia tirar aqui ó Eu tô com... Tá estranha aqui Tá em cima dela Pode tirar aqui pro gente mesmo A gente vai tirando aos poucos ó Tá errada Agora sim Abriu mais Tá com a cara melhor Tira os secos Tira os secos Aqui também Tá verde legal Aqui dá dois, três feijos Então analisa O que nós tínhamos Analisa agora vocês que vão falar O que vocês se arrependeram De a gente ter mexido Isso aqui Isso aqui era uma maravilha deixar Ó Sérgio O Manulo quer tirar mais Não, 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 não É que aqui tem bastante Nós demos três, quatro tesourados Eu lhe pergunto O que tem cara de pêssego Isto ou aquilo que nós tínhamos Dez minutos atrás Tô convencendo alguém Ou vocês se convenceram? Pode falar a verdade Você acha que eu estraguei tua planta? Não, não Não, pode me xingar Eu acho que daqui a dois meses Eu vou ver o efeito, né? Tá certo Você já tá ficando malandro já, viu? A gente gosta de brincar? Que eu lamento que é só que o Pedro perdeu a amizade mesmo Não, vai ganhar a amizade Repara agora, lembra os ganchinhos de puxar? Sei Muito bem Repara Aqui não tem três andares um em cima do outro Porque ela ficou assim Tá meio errada Mas isso não é grave A gente conserta Não tá tudo em cima do outro Tá E o que acontece se você colocar aqui a borrachinha Que nem o Pedro fez Suavemente, não forte Senão ele quebra ali Suavemente você bate aqui uma estaquinha Faz isso, ó Um pouco, ó Qual é o mal que você tá fazendo? Olha como ele tá equilibrado, ó É O sol vai lá, ó É Deu pra entender acerrado o que a gente fez? É Não é brincadeira isso aí Fica mais salejado, mais livre Entra lá É tudo melhor Todas aquelas ponteiras doentes apodrecendo E apodrecendo da ponta pra trás Estava tudo secando, ó Porque a natureza do persegueiro A parte interna quando abandona É ele começar a ficar doente no meio E vem pra raiz Vem pra baixo do tronco E a sombra dela em cima Mata essa parte que poderia dar pêssego Esse aqui tava totalmente errado Então Vocês tiraram foto antes e depois? Tirou? Não, não dá pra ver Não, isso é treino pro pessoal olhar Igual fizemos no Thiago Igual fizemos lá em Barueri ontem Hoje É um raciocínio mais ou menos igual Parece que é destruição Mas não é destruição Não Não é Não é A planta agradeceu muito o que a gente fez até agora Agora tem mais umas pontinhas secas pra tirar Ó, tá seco isso aqui, ó Não pode Não pode deixar coisa seco Não pode Deixou secura no pé, ó Aqui tá seco, ó Aqui em cima não, mas aqui tá, ó Olha onde eu vou tirar Olha aí Pedro, fazer o que com isso aqui? Quebra no meio e mostra se ele tá verde ou tá seco no meio Mostra aqui Tá seco ou tá vivo? Tá seco Tá seco e deixar pra que coisa seca? Pra resolver o que? Nada Nada de nada Tudo bem Deu pra ver? Deu pra mostrar? Deu? Pronto Você não esqueça de passar uma tinta Isso aqui, ó Uma tinta, látex qualquer uma aqui Uma aqui e outra aqui Pra não... Pra não... Pra evitar doença Entra umidade Latex Uma pincelada Uma pincelada boa aqui Nesses nós cortamos, ó Não deixa de passar, hein Ó Aqui, ó Olha bem, olha bem Quando você for fazer, tá? Não vai estar dando oportunidade pra... Entra uma umidade É Olha, essa planta tá maravilhosa Alguém vai falar Nossa, você já destruiu tudo Não, ela tá maravilhosa Embora meio fora de base Mas pra ser uma planta em jardim Ela tem pernadas lá dos opostos E o terceiro do ano que vem a gente corrige Corrige, por quê? Porque aqui, ó Vai nascer galho aqui dentro Dentro Você vai tirar com a mão É Broto daqui um mês Dentro Alô Você vai deixar Alô Que vem pro teu nariz, sim, ó Ó Isto pra trás, ó Vai vir assim Que vai pra dentro, tira É, obrigado Aqui você vai tirar tudo Aqui tudo vai brotar Tira tudo com a mão Você deixa só Do umbigo pra cima Do umbigo pra baixo Tira tudo com a mão É, um pouquinho Você vai sair? É, obrigado Se não você... Ano que vem ela fica mais confusa Isso, tá dando um pouquinho Pra ele crescer do lado Pra cá, aqui, ó Puxa pra cá, ó Pra cá, ó O seu? Quanto mais aberto Olha, ó Assim Não puxa muito que ele quebra aqui Ó, suave, ó Não tá lá Ela não tá mais bacaninha aqui Repara Pode, pode, pode Essa funciona mesmo Pronto Pegar aquelas borrachinhas, né? Ele tem lá Ele tem lá Ele tem lá Ele tem os ganchinhos Tem os ganchinhos de plástico Aqui no deporte material, ó Escutou? E tem a linha Aí você corta na minha Agora, sinceramente, o senhor acha que a gente atrapalhou tua planta? Com certeza não De início, o senhor se assustou Não se assustou? Nunca viu o assusta Eu jamais ia fazer isso Agora eu lhe pergunto Não, lógico que não Mas agora que o senhor entendeu Se eu pegasse um cara fazendo isso na minha Você dava uma paulada no cara Eu descarregava a doze Não, então, é isso Agora eu lhe pergunto É isso que você comprou a tesoura Vou pegar os cargos e matar É Esse aqui não tá seco? É, esse é o sogro mesmo, hein? Pedro, esse aqui é pra castrar É Repara bem Agora, o que te convenceu? Esta lógica agora com produções aqui Ela é aberta ou do jeito que ela tava? O que te convenceu? Ah, claro que essa daqui, né? Pronto, já foi treinado Agora ninguém mais te leva no bico Simples Por isso tem que fazer prática, Pedro Sem prática e treinamento, quem é leigo Nunca vai aprender olhando a internet Tem que olhar prática Depois você olha o que você quiser Uma vez olhando você mexer na prática Abra a cabeça da pessoa O trabalho nosso é esse Tá vendo? Tá vendo, pô Olha o teu jardim Olha o que virou aquilo ali de um ano O teu progresso Tá aí, ó É um exemplo Deu pra entender? Mexemos no figo Mexemos naquilo Você vê que não estamos aqui pra brincadeira Bom dia, tudo bem? Oi Como vai? Tudo bem? Ah, então você perdeu aqui então Perdeu o momento especial aqui Não deixa ela ver que ela vai se assustar E ela vai falar Encerraram a minha planta Agora, se continuar o tratamento O pêssego vindo Tem óleo de nin para passar Quando o pêssego está metade da metade de uma azeitona Que tamanho? Que a azeitona não é assim? Sei Metade da metade de uma azeitona Desse tamanho Já tem que pulverizar com óleo de nin Que é para a mosca amarela Não botar minhoca Ele tem tudo Óleo de nin Vai no Pedro que ele te orienta E é uma vez por mês na planta Primeira pulverização é botar desse tamanho aqui, ó E vai lá que o Pedro já tem noção Ele te orienta Trabalhem junto É, vamos fazer junto Vocês vão levando Vai treinando Vai ramei Vai ramei Eu vou pedir ajuda Vai ramei Eu vou pedir ajuda Com ramei Eu vou pedir ajuda Eu vou pedir ajuda Amor Ubrículo 真的 Vem Vem As E S O que é isso?